Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos à live de hoje. A live é muito especial, eu adoro pelo menos. É a live com a doutora Cíntia e ela é dermata e ela vai tirar umas dúvidas pra gente. Deixa eu ver se a doutora já tá por aqui. Oi doutora! Olá pessoal, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus, tudo ótimo. Fala o frio. Tirando o frio. Aqui também tá bem frio. Ó, muito bom estar aqui com vocês de novo, viu? Seja muito bem-vinda, a gente adorou ter você aqui de novo com a gente. Elas mandaram perguntas pra você também, eu tentei reunir aqui. Depois que a gente terminasse, que a gente preparou aí, a gente tira algumas dúvidas quando se der tempo, ok? Combinado, fechado. Doutora, então responde pra gente, quais paros a gente tem que ter com a saída doutora? E a chegada do inverno. Sim, a gente percebeu que agora essa semana o tempo até esfriou um pouquinho. E a tendência natural é a gente tentar manter o corpo aquecido. Então a gente acaba tomando um banho mais quente, a gente acaba ficando mais tempo no chuveiro que aquela água quentinha e gostosa e realmente aquece a gente. Só que isso acaba levando naturalmente a uma desidratação da pele, alterações no cabelo. A gente pode ter evoluções como dermatites, alergias. Então como é que a gente pode ter cuidado nessa época? Primeira coisa, vale a pena a gente ter cuidado com a temperatura do banho. Não botar quente demais. Botar uma temperatura morna, mais quentinha, mas sem muito exagero. E outra coisa, banhos muito demorados, principalmente as crianças que às vezes a gente fica na banheira um tempão, eles vão ressecar a nossa pele. Caso isso aconteça, assim, você vai, ai, não aguenta, eu gosto de um banho demorado, tudo bem. Mas então vamos caprichar no hidratante. Um bom hidratante você vai deixar no banheiro. Você entra pro banho, deixa ele dentro do banheiro. E a hora que você sai do banho, é o momento ideal de você aplicar esse creme. Por quê? Os poros são dilatados, a pele, ela tá mais propensa a absorver aqueles ativos. Então eu falo pros meus pacientes que a gente tem em média 3 minutos pra aplicar o hidratante em todas as partes do corpo pra que a pele fique realmente hidratada. E tem que lembrar de aplicar o hidratante não só no corpo, nas cutículas, em volta das unhas, no calcanhar. Essas áreas que sofrem, que ficam mais ressecadas mesmo nessa época do ano. Depois que você passou o hidratante, aí sim você vai vestir a sua roupa. Você vai perceber, inclusive, que até a quantidade de creme que você passa diminui. Porque a pele absorve, ele espalha bem, porque a pele ainda tá úmida. Então compensa deixar o hidratante dentro do banheiro. Não é pra deixar o hidratante guardado no banheiro o dia todo. Porque aquela variação de temperatura o tempo todo, às vezes mais de uma pessoa toma banho, 2, 3 banhos por dia, isso pode atrapalhar. Mas você levar pro momento da aplicação e usar o produto é interessante. Mas não deixe ele guardado lá. Aliás, o banheiro não é local da gente guardar cosméticos. Porque as variações de temperatura são grandes e podem atrapalhar na fórmula, na estabilidade, né? Então é sempre bom deixar guardado no quarto e só levar quando você for utilizar. Só levar na hora do banho, né? Só levar na hora do banho. Isso. Ah, eu não sabia. Então o truque, na verdade, é a hora que você passa o hidratante. A hora. Pode reparar. Até o calcanhar é uma ótima maneira da gente avaliar. Quando a gente toma banho e passa ele imediatamente, parece que ele absorve, a pele fica macia. Quando você espera uns 10 minutos e você vai aplicar, parece que a pele já tá seca, grossa. Parece que o creme não penetra. E a gente tem a sensação de que o creme não fez muita diferença pro calcanhar. De fato, usar com a pele úmida, a absorção é muito maior do produto. E a gente economiza creme também. E a pele fica mais gostosa, né? E aí a gente vai escolher o hidratante que a gente gosta. Tem pessoas que gostam daquele hidratante mais melequento, mais grudento. Tem gente que gosta de um creme encorpado. Tem gente que já gosta de passar um creme e sente que não tem nada na pele. Então, de acordo com o perfil que cada um gosta, com cheiro ou sem cheiro, você vai escolher o hidratante pra você. Caso tenha dificuldade, o dermatologista vai te ajudar a encontrar um creme específico. Legal. E a Mayubatuba tá perguntando se os óleos de banho também são válidos pra isso. Gente, a gente tem que entender só uma coisa. Qual a diferença de um óleo de banho e de um hidratante em creme? O óleo, ele tem a função de fazer uma barreira de proteção pra nossa pele, pra que a nossa pele não desidrate pro ambiente, não perca água pro meio ambiente. Então, quando eu passo um óleo, é como se eu selasse a minha pele. Qual é a questão? Se eu uso um óleo durante o banho, quando eu saio do banho, se eu quiser passar um creme hidratante, ele não vai penetrar tanto, porque o óleo, ele faz um filme, uma barreira. Então, qual é o que é o ideal? Se eu tenho uma pele muito seca, eu preciso utilizar um hidratante em creme, que ele vai penetrar mais. Eu posso até botar umas gotinhas de óleo misturando, pra que sele a minha pele e eu não desidrate tanto. Mas o ideal é usar um hidratante em creme, e eu posso misturar óleo nele. Se eu tenho uma pele que ela não é tão ressecada, ela não fica coçando depois do banho, ela não fica marcada. Tem pele que a gente até desenha, né? Fica branquinha de... Se você não tem uma pele assim, sua pele, se você quer só repor um pouco a hidratação, você pode utilizar só um óleo de banho. Tranquilamente. O óleo de banho, ele é mais prático, né? Porque pra quem tem preguiça, pra quem não consegue anajar tempo, pra quem tem filho pequeno, e não consegue ter o seu momento de skin, perde, cuidado com a pele, o óleo de banho, ele acorde, ele acorde um pouco, né? Mas ele não é o mais indicado pra quem tem pele extremamente seca. Então, esse cuidado vale a pena a gente ter. Entendi. E por que a pele fica mais ressecada no inverno, doutora? O que é que isso acontece? Olha, o que é que acontece? A gente perde água pro meio ambiente, de fato, o tempo fica mais seco. Os banhos mais quentes também. E a gente tem que lembrar que, às vezes, até por conta do frio, a gente não hidrata tanto, a gente não passa tanto os produtos. E se você tem hábito de usar bucha, isso fica muito pior. Porque aquela bucha, quando você passa lá na sua pele, você vai esfregando com muita frequência, e um banho extremamente quente, você vai tirar todo o manto lipídico natural. nossas células, elas produzem óleos naturais de hidratação e de proteção. Inclusive, esses óleos naturais, eles têm células que nos protegem de alergias, de infecções, de dermatites. Quando a gente esfrega demais a pele, a gente remove esses óleos naturais, e a gente tem uma pele com propensa alergia, uma micose, uma escabiose, sabe? Que a gente chama de sarna. As crianças ficam com a pele com dermatite. Qualquer coisa irrita. Então, a gente tem que entender que esfregar demais a pele não é interessante. Eu acho que vale a pena usar uma bucha para axila, virilha, pé, áreas que são mais propensas. Agora, um cuidado importante é com relação à hidratação dos pés. Por quê? É uma das partes do nosso corpo que é mais áspera. É mais resistente aos hidratantes. E aí, nessa época do ano, parece que a gente... Às vezes, o calcanhar fica mais ressecado, mais fissurado, mais marcado. E aí, qual que é a tendência? A gente sai do banho, pegar aquela lixa, lixar, 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 lixar. E o calcanhar fica lisinho. Passa um creme hidratante, fica massinho. Só que, se eu começo a fazer isso com frequência, gente, meu pé tá rachado, grosso, eu começo a lixar, a minha pele vai entender que existe uma agressão. Uma agressão externa e ela vai procurar se proteger. De que maneira? Produzindo mais camada corna, produzindo mais espessura para que ela fique protegida. Então, ao invés de algo longo prazo, o seu calcanhar fica melhor. Ele vai produzindo mais e mais e mais que a gente chama de camada corna, que é a camada externa. E ele vai ficando grosso. Então, qual é o segredo? Para quem já é viciado na lixa, tem que ir tirando aos poucos o hábito. Não adianta você parar de hoje para amanhã e nunca mais usar, que você não vai aguentar. Então, se você usa todo dia, comece a usar dia sim, dia não. Fique uns 15 dias assim. Depois, comece a usar um dia sim, dois não. Você vai ajustando a sua rotina e diminuindo cada vez mais. Você vai conseguir largar a lixa. Se você usa esporadicamente, tire um dia, desce e despeça dela, lixe, faça o seu hidratante e aposente. E aí você começa a usar o seu hidratante todo dia depois do banho, com a pele úmida. Toda vez que você tomar banho, você passa. E aí, uma dica é não passar muito o hidratante na planta toda do pé. Passa mais no calcanhar, porque aqui na planta, a gente às vezes transpira e pode dar um chulezinho, né? Não deixe pra passar mais nas áreas em volta. Se você for persistente e hidratar bastante, o seu calcanhar com o tempo vai melhorar. É claro que às vezes tem questões que só o hidratante comum não vai resolver. E aí o dermatologista vai ter que manipular ou escolher um creme com uma medicação, com uma areia mais forte. Às vezes uma areia a 20%, que é mais agressiva, mais abrasiva. Às vezes com outros ativos. pra ir fazer uma esfoliação química. Pro creme ir tirando aquele hábito do seu pé de formar uma casca grossa. Porque a gente sabe que calcanhar é feio, né? Quando é tudo rachado. Então a gente precisa hidratar todo o seu outro creme. Bacana. E algum problema de pele específico pode surgir no inverno, doutora? Olha, é muito comum, não sei se alguém aqui já passou por isso, no inverno a pele coçar, né? Tem pacientes que começam com uma coceira. Quando sai do banho, a pele coça, coça. Aí troca o sabonete. Aí acha que é o shampoo. Aí acha que é a temperatura. Aí acha que é alergia de alguma coisa. E não se descobre nada. Muitas vezes isso, a gente olha pra pele e acha que ela tá normal. Mas tem a ver com a desidratação e o ressecamento. Isso costuma melhorar com banhos mais rápidos. Com banhos com temperatura mais baixa. Não fria, mas assim, morninho. E às vezes a pele tá tão sensível. Então tem que tirar a bucha. Às vezes usar um sabonete infantil. Ou que tenha um hidratante, né? Tem alguns sabonetes que tem um pouco de hidratação na sua fórmula. Pra que a pele não sinta tanto essa ressecência. E usar o hidratante depois do banho. Tem alguns hidratantes que contêm ativos que até acalmam. Então assim, se isso for mais crítico, com o tempo passa. Mas quanto mais você tem a sua pele coçã e os idosos, as pessoas mais idosas têm muito, é sinal de que a pele não tá bem cuidada. Então precisa passar o hidratante. É claro que tem alergias, alergia do cloro, alergia da água. Tem, mas isso é mais raro, né? E, por exemplo, no inverno, tem alguns cuidados que normalmente a gente faz e aí por causa do frio e essas coisas a gente acaba deixando de fazer e é importante que a gente continue? Ó, o que acontece muito nessa época? As pessoas ficam um pouco perdidas, né? Então, por exemplo, quem tem tendência à oleosidade da pele, tendência a cravo, espinha, às vezes é costume usar um adstringente, um tônico pra curvar a pele e aí como o tempo tá mais freco, as pessoas secas, a pele tá ressecada, as pessoas pensam será que eu vou usar o tônico adstringente ou não? Eu tenho que usar só hidratante. É importante a gente entender que hidratação é uma coisa e oleosidade é outra. Então, por exemplo, a minha pele, se eu tenho uma pele oleosa com tendência a produzir muito sebo, é uma pele que é uma pele que eu vou perceber mais oleosidade, as glândulas são mais hiperativas, não necessariamente é uma pele hidratada, porque a água é uma coisa e o óleo é outra. Inclusive, tem estudos que mostram que a pele do rosto mais hidratada produz menos óleo e menos espinhas. Então, às vezes, o que eu vejo muito? O paciente tá cheio de acne, de espinha. Ela começa a usar um tônico adstringente, um gel secativo, aí pega o outro e mistura aquele tanto de coisa e parece que a espinha está piorando. Usa tudo que tem direito, a pele está seca, ressecada e as espinhas pioram. Por quê? Porque não é por aí. Quando a gente hidrata a pele do rosto, a gente melhora o equilíbrio dela, a chance dela produzir acne é menor. Porque o que essas espinhas inflamadas? A nossa glândula produz um sebo que vai pra pele e as bactérias da nossa pele entram ali naquelas glândulas inflama e fica aquela espinha vermelha. Se eu tô com a minha pele hidratada, ela tá mais íntegra, a gente fala, ela tá mais equilibrada. Ela não vai deixar essas bactérias ficarem entrando. Então, eu posso até ter a oleosidade, um cravinho, mas eu não vou ficar cheio de espinha. Então, assim, é importante mesmo quem tem pele oleosa escolher um hidratante pra você usar durante o período, né? Se a sua pele vê que tá desidratada, é importante usar um hidratante e manter o cuidado adstringente. Então, quais são os cuidados, né? Se você tem um tônico, um sabonete específico pra sua pele oleosa, se você tem algum produto secativo pra controle de brilho, de acne, você vai manter. O que provavelmente você vai representar na sua rotina é um hidratante específico pro seu rosto, né? Um hidratante que seja compatível com a sua idade, com o que você gosta, né? Eu sempre acho que vale a pena, assim, a gente, se tiver alguma questão de doença na pele, alguma alteração, vai no dermatologista porque é mais fácil você acertar. Às vezes a acne é tão complexa e a gente às vezes erra muito fazendo misturinhas em casa, entendem? A gente sempre tenta, né? Dar um jeitinho aqui com o que tem em casa, mas é importante, né? É super importante ver. Eu acredito que o inverno é uma fase que... Então, assim, pra pele oleosa, manter os seus cuidados de hidratação é importante e quando a gente vê uma pele mais idosa, uma pele mais secada ou uma pele sensível, a gente tomar cuidados extras, por exemplo, quem tem rosácea. Tem pessoas que têm naturalmente a tendência de ter aquela bochechinha rosadinha, vermelha, que é até um charme, mas às vezes incomoda. Nessa fase, como o tempo tá mais fresco, a pele, ela fica mais ressecada e mais suscetível a irritações. Então, às vezes uma maquiagem pode causar uma alergia, uma vermelhidão mais intensa. Às vezes, você que tem alergia a alguma coisa, nessa época, o perfume irrita. Então, o que a gente vai escolher? Procure usar maquiagens que te irritem menos a pele ou que tenham tendências hipoalergênicas, que têm tendência de alergia aos esmaltes, escolher esmaltes hipoalergênicos. Porque se você tem pele sensível, tem pessoas que naturalmente são assim, isso não tem cura, são pessoas mais alérgicas, você vai ter que escolher melhor os seus produtos, porque a pele, naturalmente, ela fica mais suscetível a essas irritações de maneira geral. E aí, um cuidado vale, inclusive, com os tecidos que a gente usa. Porque, às vezes, usar aquele tricô, daquela lã pura, em contato com a pele, pode irritar mais as áreas de contato. As crianças sofrem muito porque aquela lãzinha em contato com a pele, ela desencadeia mais as dermatites. Então, usar uma roupa mais de algodão, você pode até botar um tricô por cima, um tricô de lã mesmo, sem ser de linha, mas usa um algodãozinho por baixo, uma blusinha mais fina para proteger e para reduzir essas irritações. Inclusive, quem tem rosácea, que é a mais comum, a pele piora com bebidas muito quentes, então você vai tomar um chá muito quente, se você vai comer uma comida mais temperada, mais apimentada, vai piorar. Então, todo o cuidado é importante para que a gente passe o inverno bem. Ainda mais nessa fase de pandemia, às vezes nem todo mundo consegue ir ao dermatologista, muitos locais fechados. Então, a gente precisa redobrar os cuidados para também a gente não passar perto em casa. Certeza. A Luciana, WLA, perguntando, a rosácea pode ser emocional? Olha, pode. A rosácea, gente, é uma alteração de pele que acontece na vida adulta. Ela é muito comum depois dos 30 anos. Geralmente, a gente vê as bochechinhas rosadas, às vezes o nariz cheio de vazinhos, às vezes um queixo avermelhado. E tem gente que chega a ter um monte de espinhazinha, né? A rosácea, o que a gente sabe sobre ela? Ela piora ou com o sistema de calor, de temperatura, dos dois extremos, ou muito frio ou muito quente. Então, lavar o rosto nesse frio, na água extremamente gelada, da torneira, não é legal. Mas também aquela água pelando do banho, muito quente também, não é legal. Tem que ser uma água morna, um pouquinho mais pra fria, mas sem exagerar. Ela pode piorar com bebidas quentes, com bebida alcoólica, piora demais. E, às vezes, com o estado emocional sim. Na verdade, o que que não piora com o estado emocional, né? A gente sabe que diversas questões de pele, como melasma, acne, como a rosácea, elas podem piorar quando a gente tá muito estressado. Isso é fato. E a gente sabe que muita gente tá estressada nessa fase, principalmente quem tem que ficar mais em casa. Então, tem que meditar, tem que tentar ser feliz, fazer uma terapia, um yoga, alguma coisa que te traga paz. A pele agradece. Justo. Doutora, a gente abriu uma caixinha de perguntas um pouquinho antes do live, que as pessoas colocaram as perguntinhas que elas tinham. Então, agora, a gente vai fazer as perguntas, tá? O perfil intolerante à lactose 1 perguntou como proteger a pele acneica nesse período. Tem alguma coisa especial ali? Ó, além da hidratação que a gente vai procurar ter, vale a pena prestar atenção na alimentação. Parece algo repetitivo, mas tem algo muito novo que descobriram que tem a ver com o nosso intestino e a relação com a acne. Uma flora intestinal bem tratada, a gente tem micro-organismos no nosso intestino. E esses micro-organismos vivem ali naturalmente. Quando a gente tá com uma alimentação ruim, com conservantes, muito doce, carboidrato, chocolate quente, caputino, tudo que tem doce, açúcar, que dá vontade de comer no inverno, a gente muda um pouco com essa flora bacteriana que seria normal e a gente passa a ter uma flora que não é... Bactérias e micro-organismos que não são positivos, não são legais. E eles começam a liberar na corrente sanguínea toxinas, células inflamatórias e essas células vão parar lá na nossa pele piorando as espinhas. Hoje a gente sabe que não é o chocolate que piora as espinhas, é o doce, o açúcar. Se for um chocolate de cacau 70%, 80%, não vai ter problema. A questão é o doce que a gente tem. E pode ser de um pão, de um macarrão, de um bolo, de onde vier. Então, nessa época do ano que o filho dá vontade de comer, se você tem tendência à acne, melhora a sua alimentação para você ver como a sua pele vai melhorar. O perfil, o menor casal do mundo está perguntando esfoliação caseira, por exemplo, com borra de café, açúcar e mel. É benéfico ou maléfico? Eu sempre tenho muito cuidado com tratamentos caseiros, mas essas esfoliações eu gosto. É que as pessoas inventam muita moda, mas assim, esfoliar com a borra de café legal, com a velha, até com aquele açúcar refinado que a gente bota. Só que qual é o cuidado que a gente vai ter? Pele sensível, alérgica, rosáceo, evite. Pele com melasma, cuidado, talvez não é interessante estimular demais, porque a pele do melasma já é uma pele alterada naturalmente. Quando eu esfolie, eu vou deixá-la mais sensível, mesmo que eu não perceba. A chance dessa pele piorar é grande. Para quem que vale a hidratação, essa esfoliação? Para quem tem pele normal, para quem tem pele com poros dilatados ou muito oleosa, para quem tem um pouquinho de cremeça de acne, mas não está também tudo ferido, porque senão, se eu estou cheio de espinha e eu vou esfoliando, eu vou espalhar essas bactérias pelo meu rosto, vai piorar. Então, a esfoliação é legal para quem tem pele normal, para quem está com a pele boa, para quem tem uns porozinhos e uma oleosidade. Mas também não adianta fazer demais. Se eu fizer dia sim, dia não, se eu tenho aquele tanto de máscara bonitinha lá no meu guardaço e quero usar todas, eu posso piorar. Então, o que a gente vai fazer? Esfoliação. Uma vez por semana, no máximo duas, está ótimo. Você pode usar suas máscaras ou suas receitas caseiras sem exagerar, porque tudo na pele é a dose. Se eu exagero na dose, eu vou ter pior, eu vou causar um efeito rebote contrário ao que eu quero. Então, assim, gente, não fiquem tristes. Pele sensível, rosácea, melasma, muito cuidado. Eu não sei se vale tão a pena ou se for, faça de vez em quando como um presente para cuidar de si. Mas se você tem pele normal, oleosa, em maquinazinha leve, pode fazer. Pele madura, ressecada, desidratada, também cuidado, né? Porque vai desidratar. Você pode até fazer, mas aí vem com um hidratante bem potente depois para recuperar. Bacana. O perfil gomes.mei está perguntando como acabar com os poros dilatados. Ó, a gente tem... Esse é o sonho, acho que é o fetiche da população, de boa parte da população. A gente tem que pensar que os poros são aberturas fisiológicas que tem na nossa pele. É como se eu tivesse na minha pele vários buraquinhos onde sai um pelinho e tem uma glândula embaixo que vai liberar uma secreção. Quando a gente é muito jovem, nós temos muito colágeno, a pele é muito firme, então parece que a gente nem percebe. Até cicatriz de acne a gente não vê muito. A gente começa a envelhecer, a gente começa a ver a pele mais flácida, a taxa de renovação das células não é tão rápida, então a gente acumula muitas células mortas. Então a impressão que a gente tem é que os poros dilatam. Como é que a gente vai tratar? Existem cremes que a gente usa em casa com componentes ácidos, derivados do ácido retinóico, do ácido glicórico, que aí o seu termato vai vir para você o ideal, que eles vão sim promover um efeito de refinamento dessa pele, vão estimular o testamento desses poros. Às vezes, fazendo um consultório dermatológico, um pílio, alguns tipos de laser vão também fechar esses poros. Agora a gente tem que pensar o seguinte, nada é para sempre definitivo, porque isso é fisiológico, é uma abertura que existe e que é natural. O que vai acontecer depois é que esses poros, se você não cuidar direitinho, eles tendem a voltar a dilatar e incomodar. Então assim, poros, precisa de cuidado sempre. Quando você faz alguns procedimentos dermatológicos, você pega a sua rotina de cuidado em casa direitinho, você vai tendo uma pele cada vez melhor. Se você faz de vez em quando, aí de vez em quando você desanime, você volta, você vai sempre ficar naquela gamborra. Ora muito bom, ora nem bem. E tudo na vida, né gente? Dieta, se a gente faz todo dia, a gente está sempre bem magra. Faz de vez em quando aquele efeito sanfona, a pele também, tem que cuidar sempre. Tem que ter um dermatologista para ir pelo menos uma vez por ano, né? Alguém que você confia e que reveja seus cremes. Não custa nada, acho que a gente merece e começa jovem, já na adolescência começar a cuidar. Beleza. A Aline Bózio, isso, está perguntando assim, por exemplo, se tem alguma dica para um peeling ou algo do gênero que possa ser feito em casa, agora que a gente está por aqui, né? Sim. Ó gente, existem alguns produtos chamados peelings caseiros, que às vezes tem um ácido glicólico, peelings para ser feito em casa, que você compra, que até vão ajudar, nunca vão ser o efeito de um peeling em uma clínica, claro, às vezes em uma clínica dermatológica, às vezes a potência é 100 vezes maior, mas podem ser feitos. Quando é que a gente vai evitar? Quando eu tenho problemas na minha pele? Eu já sou uma pessoa que minha pele é problemática, já tem sempre espinha, já tem rosácea, vive sendo atacada, o melasma nunca melhora. Cuidado, porque às vezes a gente se automedica, a gente vai criar mais problema. Mas quando eu tenho uma pele que eu gosto, que está legal, que está bonita, eu quero só manter, uma pele que não tem nenhuma complicação mais séria, é mais fácil você se arriscar e sem ter grandes complicações. Porque eu já vi, por exemplo, pacientes com rosácea, com melasma, que fazem peelings em casa e a pele fica todo o tempo empocada, porque não era para fazer. Tratamentos cosméticos que a gente compra sem orientação do termáculo, que a gente vai, experimenta, não tem problema, são para peles que estão boas, que estão boas, que estão normais. Quando o paciente tem um problema, está cheio de espinha, está cheio de feridinha, de alergia, está com a pele irritada, vermelha, ardendo, não é para arriscar. Trata primeiro essa pele, equaliza ela, melhora tudo o que pode, e assim depois você se aventura em algumas coisas se precisar. Porque é diferente, eu não estou saudável, minha pele não está saudável, então ela está precisando de um cuidado médico maior, entende? Legal. Gente, então agora a gente vai se despedir da doutora, que agora então é o nosso tempo. doutora, muito obrigada, viu, por participar com a gente, sempre é uma delícia conversar com você, eu acho sempre muito divertido, é uma delícia. Ó gente, é um prazer estar aqui, acho que o recado que eu deixo é se cuidem todo dia, esse ritual de beleza faz tão bem para a gente, mesmo estando em casa, tira o pijama, veste uma roupa legal, cuida da sua pele, faz um makezinho básico, isso faz muito bem. Muito obrigada pelo convite, é um prazer enorme estar aqui com vocês, viu? Doutora, fala o seu Instagram para o pessoal, fazer o seu interesse. Quem quiser me seguir, eu vou até escrever aqui, chama doutora Cíntia Cunha, vocês me seguem lá, eu sempre coloco dicas, vídeos, coisas que vocês podem cuidar em casa, dicas sobre como ter unhas mais fortes, sobre o cabelo, então dá uma olhadinha lá, que vai ser um prazer ter vocês lá comigo também. Obrigada, viu? A gente se vê depois. Doutora.